Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe Os troncos ficam bem cortadinhos, né? É a primeira para a vaca Aí você bota aí até as cabras como assim Eu aqui eu moria muito Eu tinha botado um cabinho, ele confessou não Muiu o tronco na boca Aí muiu o cabinho e fazia as farolas Mas as cabras só comia a palma As cabinhas não botavam É o costume, eu acho Aí eu potei a máquina passada, não choca o mesmo barraco Se for você potear ou você pode, mas demora muito Se for tu potei na mão aí Vai demorar aqui mais ou menos uns 40 minutos, não ia? Ou mais Ou mais, porque o tronco é tronco, né? E miudinho, né? É, em miudinho desse jeito É a vida do homem do cito Desde menino é o que tu aprendeu a fazer Né, essas coisas Entendo de gente Desde pequeno Eu ia amar o meu arroz Trabalhado Aí pegava de manhã às três e até de noite Era tudo que era menino trabalhava Hoje ninguém quer uma lei danada Menino não pode trabalhar Não sei porquê Como é que você vai formar um homem Trabalhador se o menino não pode trabalhar É Pelo menos assim no período que não estivesse estudando, não era? Não é, eu não O pai vai tirar o filho da escola Não vai trabalhar Mas dá para ter que fazer as duas coisas Né Porque tem um rapaz aí Aí estuda, trabalha Estuda de manhã, trabalha tarde ou vestibular Aí de noite Vai descansar, né É Descansado Aí só vai para a escola Não pode trabalhar porque é do menor Aí vai fazer o que? É Na rua Vai mudar E aí Dá para travar o pai e a mãe Exatamente E ao povo também, né? Porque se o pai e a mãe estão dormindo Estão sabendo o que o filho está fazendo na rua É Que não assistia aquele filme Nunca tinha assistido Dá aquela boate no Rio Grande do Sul, lembra? Que morreu 242 pessoas Mas rapaz, aí os pais dormindo Só vai o telefone ligando E os pais Num maior desespero Com roupa de dormir No meio da rua Vendo os filhos pedaçados Queimados Queimados, né? É isso que eu digo muito Eu digo, olha Não é que o filho estude Um horário estuda E o outro trabalha É Ajuda o pai Principalmente os filhos trabalhavam Para ajudar o pai Fazer a feira É E na casa do meu pai Meio era 10 filhos Naquele tempo Não tinha como quase estudar não Porque tinha Era difícil as coisas Mas hoje é muito mais fácil, né? Mas tem, tinha Quem queria, tinha É que o pai aprendeu o leio Meu pai aprendeu o leio Muita gente formada mesmo, né? Muita gente formada Esse filho Chico Goiano Zé Goiano Joaquim, né? E muitos e muitos Saia daqui, ó Acho que é seis levas Do Mané de Sousa Para a rua Para estudar De madrugada Voltava Fiz Chico Joaquim E tudo Trabalhava E trabalhava o dia todo Enroçado E é com estéril, né? E trabalha enroçado Naquele tempo Os pais estavam Fiz para trabalhar Enroçado E se formaram E Joaquim tem o quê? Já tem mais de 70 anos, né? Exatamente Você vê A mulher dele era O André que saia daqui Aí tinha Chico Goiano Aí tinha Chico Joaquim Maior um montão Todos os dias Eles são formados Professora Outro cargo maior aí É verdade Andando de pé Aqui naquele tempo Não tinha carro Para ninguém andar É, professor E tem mulheres formadas Trabalhava muito, né? Exatamente É, isso aí mesmo Não sei se eu peguei uma parte O que tinha aí Você estava falando Hoje é tudo mais fácil, né? Tudo é fácil Agora o homem pega na foto E deixa na foto Porque a maioria dos alunos Não vai namorar na rua Não vai para a escola, não Vai, não Eu sei porque eu vejo E a realidade é essa Aí tem a merenda O chinchê Quando não quer comer Joga um no outro E tá aí Tu fala aí Os cunhos não querem não Na merenda Não querem o quê? Ai, quando o cunho for Para mim hoje Na merenda Aí que eles querem Querem uma rosa para eles Tem que levar o dinheiro deles Para eles irem para a frente Para ele se achar Não querem a merenda não É, por isso que hoje Tá difícil Se acabar arrumando um travador, né? Como não? Como não? Tu mesmo pega um duro danado aqui, né? Aqui reúna um travador Um dia, dois de semana A gente o Arcanjo Eu não sei exato A coisa Mas se brincar Aí de rota Dá 60 quilômetros Vem daqui pra lá É longe Só pra cagar Daí eu sair 11 quilômetros E daí eu espalhar Outra tirada Vamos botar aí De rota 40 mil quilômetros Dá mais Pra gente dar um tipo de vício Se você chamar um aqui Ou nada Mas outro vai cachar Aí tem jeito O povo não quer mais não Antigamente tinha cachorro amável Não tinha? Tinha Você ganhava Pelo trabalho que você fazia Hoje em dia Eu vou lá na casa Tem 600 pontos Bota no bolso Aí vem a mulher Tem um monte de menino Vem a Bota família Bota escola Bota não sei o que Se você quiser dizer E não Não peça Peração Não Não Vem não Vem não Dá pra chegar hoje Não é nunca Riu Pra contar um roçado Aí vai lá Tem que segurar o saco Não tem? É Não tem que conseguir fazer Até Segurar o saco Até hoje Estão pegando aí Já 850 pontos Do saco Aí o cara Aí querida Dar um dígito de vírus Põe mais 600 pontos De vem Todo mês Isso é banhão É É banhão É complicado É complicado É E quando ele chegou Sentou na mesa Tu botei café Aí disse Eu tenho que largar sede Fiquei nem pegar no serviço Aí eu disse Para trabalhar Para trabalhar Falei o dia É que eu ria mais Não Não É muito Indivíduo Tudo certo Isso É Eu não tenho que dizer Se eu para não ser muito indivíduo Eu digo É Quando chega Muita vida Eu lhe chame Só chama uma vez A vida é essa Mas não Porque os governos Estão moles Estão moles Estão moles Eu não digo Que ajudem Que ajudem Os mais necessitados Os mais necessitados Mas a maior parte A maior parte 60% Aí Só de raio Aí pega na caixa Eu cheguei Para mostrar Aí ó Papai Lula 850 pontos Nunca põe Para uma corda É complicado Não vai querer Não se não É 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 10 cores Tu Ser de mal Ajuda Né Né Será 0 9 Tudo artifacts Tudo me ajudava Eu iria trabalhar Quando vocês says Muitos Eles tira Uma xe e Um leite Para vender Para enterar 100 E o pai já está malungado? Para ele não ter um grau de chupa porque não quisemos, mas tinha chance de estudar tudo. Aí você é o quê? Ou empurrar o rosto, desce na porta do colégio, ou pega de volta, a merenda não quer porque é fraca, é mortandela, não sei o quê, tem que ter outras coisas então. Mas o mundo está rirado de cadeira para baixo. Ah, é verdade mesmo. Pode ter certeza, viu? Boa, estou com ele rápido. Deixa eu falar da rede dos outros que é melhor. Hoje em dia a pouca vergonha é... Eu não sou tão velho não, mas eu... Eu me rio como se eu fosse antigo, sabe? Eu não admito muitas coisas não. Não admito mesmo. A gente é melhor porque o tempo mudou, mudou. Mas eu não acompanho esse tempo novo não. Para eu ser sincero. Eu tenho que correr dando coisas que eu não acompanho. Hoje em dia, o filho então, abenço o pai. Então abenço o pai. Se tiver gente conversando, os adultos passam no meio. Faz daquele tempo, há 40 anos atrás passar? É verdade isso. Já era avisado antes. Chega a gente aqui, não é para passar nem perto. Para não entrar nas conversas do adulto, né? Exatamente. Porque aí onde saem as conversas é isso, né? É, o menino vê uma coisa e diz o contrário. Diz o contrário. Não, mas naquele tempo era... Não, o tempo era aquele. O tempo era aquele. Eu mesmo sou o tempo antigo. Eu vou morrer sempre, tá? Aí tua mulher diz... O texto é bruto, né? Não, ela diz... Não, meu velho. Mas o tempo errou. Até é. Eu sei que é. Mas eu não me acostumo com esse tempo. É. Tempo de dividir. Diz o... Esses cortes de cabelo. Esses negócios não é comida, não. Pode até um neto meu. A gente vai fazer um dia. Mas depois que eu morri. Falou, Dias. Valeu, muito obrigado, viu? Valeu, meu amigo. Outro dia eu vim de novo aí pra nós dar umas palestradas, viu? Vem aí, a hora que quiser. E desculpa aí a... Mas é porque eu sou do tempo antigo mesmo. Não vou mudar, não. Cada um tem uma opinião, né? É. Isso aí. Valeu, Dias. Geraldo, a bezerra candoca. A candoca não dá? É candoca. Geraldo, deixa aí. Segura, Geraldo. Segura, Geraldo. Segura, Geraldo. Ei, Geraldo. Dá pra vender? Ei. Tu ainda tem um canal ainda? É o canal Rancho Maria Bezerra Oficial, né? O nome do canal? Isso aí. Valeu, Geraldo. Valeu, Geraldo. Valeu. E um ótimo pastor. Pastor Antônio Júnior. Muito humilde. Se não for humilde do jeito que eu tô dizendo. Se não for, nem se inscreva. Mas assista ele e vocês verão. Escuta a palavra de Deus, né? Muito bom. E fique todos com Deus. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe.